Olá, você está no Conquista em Resultados, eu sou Gil Carvalho e neste vídeo eu vou trazer para vocês os 5 fatores que você deve observar na hora de escolher uma câmera para gravar vídeos ou fazer vlogs. Então vamos lá! Ok, esse vídeo aqui foi feito exatamente para que você que está tentando ver, descobrir uma câmera para você comprar, para você fazer vídeo, você não sabe ao certo o que você deve observar na hora de comprar essa câmera. Então aqui eu estou enumerando alguns fatores que são importantes para que você possa então utilizar esses fatores na hora de escolher uma câmera para gravar vídeo, seja para o YouTube, fazer vlogs ou até vídeos institucionais ou outros vídeos quaisquer. Mas esses fatores são importantes e que vão fazer com que a escolha da sua câmera seja uma escolha prática e bem decidida. Bem, o primeiro fator que você deve considerar na hora de escolher uma câmera é a qualidade de vídeo, ok? Ou seja, a qualidade da filmagem, a resolução em que esse vídeo vai sair. As câmeras digitais e até as filmadoras, elas têm qualidades, resoluções de vídeo variadas, que vai desde o HD, que é 1280x720, até 4K, que é 3840x2160. Você não precisa, para gravar vídeos, ter necessariamente uma câmera em 4K, mas é bem recomendável que você tenha uma câmera que filma em 1920x1080p, ou seja, no padrão Full HD. Eu vou mostrar alguns modelos aqui, essa aqui é a câmera ELF 110HS, é uma câmera da Canon, portátil, e que também filma em Full HD. É uma das poucas câmeras portáteis, compactas que você tem no mercado aí, que filma em Full HD. Essa aqui é a Canon ELF 110HS. É uma câmera muito utilizada por youtubers lá fora, principalmente fazendo vlogs, porque ela tem uma outra característica que eu vou falar mais na frente, que é a estabilização ótica de imagem. Outra câmera que também tem qualidade em Full HD são essas filmadoras aqui da Sony. Eu tenho essa aqui, a CX240, que tem um card, inclusive, aqui no canal mostrando o review dela. Ela filma também em Full HD. Além disso, você vai ter filmagens em Full HD em câmeras pequenininhas, como essa aqui, como essas câmeras de ação, como essa aqui é a Eken H8R, que também tem um card aqui no canal para você ver a review dela, que filma, além de filmar em Full HD, filma também em 4K. E algumas câmeras, como essa Super Zoom aqui, que é a Canon SX60, que também filma em Full HD. E o grande detalhe é o seguinte, se você for escolher a câmera que filma em Full HD, escolha uma que filme em pelo menos 60 quadros por segundo, que são as câmeras mais atuais que estão saindo assim, porque aí a sua imagem vai sair mais fluida e mais tranquila. Tá ok? O segundo fator que você deve observar para escolher uma boa câmera, é ver se ela tem uma estabilização de imagem. Voltando aqui a nossa câmera aqui, a Canon ELF-110HS, essa câmera portátil aqui. Essa câmera aqui, ela é uma câmera que você, quando vai fazer as suas filmagens, se você mexer um pouco com a mão, ela vai amortecer essa mexida da mão, ou seja, ela tem uma estabilização ótica de imagem, o que facilita na hora aí de você fazer as suas filmagens. Então, essa câmera aqui tem essa estabilização, e das câmeras que eu mostrei aqui para você, só essa Action Cam que não tem, normalmente não tem. Você pode ver que seu celular, às vezes, tem a capacidade de filmar em Full HD, mas não tem estabilização nem digital, nem ótica. Isso, quando você vai fazer um vlog, vai fazer algum tipo de filmagem, acaba atrapalhando porque a imagem fica tremida. Então, escolha, como segundo fator para você escolher uma boa câmera, câmeras que tenham estabilização de imagem, seja ela ótica ou digital, tá ok? O terceiro fator que muita gente não observa na hora de escolher uma câmera, é que ela tenha uma boa distância focal. Eu vou tentar simplificar isso para vocês. Distância focal é o ângulo amplo, ou seja, a amplitude que essa câmera pega quando você coloca ela para gravar. Normalmente, esse fator é medido em milímetros, ou seja, as câmeras vão de 24 milímetros até 110 milímetros, assim por diante. Essas câmeras aqui, por exemplo, essa câmera aqui, ela tem uma distância focal de 24 milímetros, então ela pega bem o ângulo amplo, né? Ou seja, quanto menor esse número, 24, 18, mais amplitude vai pegar na imagem. Quanto maior, por exemplo, 50 milímetros, mais a câmera vai ficar próxima do seu rosto, vai fechando mais a imagem. Então, se você quer fazer filmagens de vídeos para o YouTube, até mesmo para vlogs, onde você tem que pegar o personagem, o objeto central e mais um pouco do cenário, o ideal é que você pegue câmeras, ou que você adquira câmeras que tenham uma boa distância focal, ou seja, em torno de 24 a 28 milímetros. Essa câmera aqui tem 24 milímetros, assim como essa câmera aqui também tem 24 milímetros. E essa outra câmera aqui, ela tem em torno de 26 milímetros, o que é uma boa distância focal também, que ajuda também nas filmagens. Você pode ver aí no canal filmagens dessas câmeras, e vamos ver que ela tem um bom ângulo amplo. O quarto fator para que você possa escolher uma boa câmera, é exatamente ela ter uma boa abertura de lente. E o que é a abertura de lente? Você está vendo aí algumas imagens aí, onde eu mostro aí algumas inscrições que tem na frente das câmeras, onde você vai ter ali o 3.5, 1.8, esse fator normalmente é o que nós chamamos de abertura de lente. Normalmente esse fator é indicado por uma letra, F1.8, F2.8, F3.5. Então isso aí é a abertura de lente. O que quer dizer isso? Quanto menor esse valor, por exemplo, 1.8, mais luz entra aqui pelo sensor da câmera. Ou seja, quanto menor uma câmera de F1.8, vai deixar entrar mais luz aqui do que uma câmera de F3.5 como essa aqui. Ou seja, quanto menor esse número, F1.8, F1.4, mais luz entra e melhora a qualidade da imagem. Então a abertura da lente é um fator bastante importante também, para que você possa escolher uma câmera. O quinto e último fator, que é um fator, assim, opcional, mas que ele é bem interessante para que você possa escolher uma câmera, é que ela tenha um visor articulado, ó. Que ela possa ter um visor articulado, onde você consiga se ver filmando. Então essa filmadora aqui tem um visor articulado, onde eu consigo me ver filmando aqui. Esta câmera aqui, assim como a maioria das DSLRs, tem um visor articulado, em que você consegue se ver filmando, e consegue, assim, dessa forma, obter seu melhor enquadramento. Você consegue se enquadrar melhor, e ter condições, assim, então, de fazer uma filmagem interessante. Muita gente procura câmeras com visor articulado, tá ok? Para exatamente poder se ver filmando. No momento eu estou filmando com uma câmera da Sony, a RX100, que tem aquele visor articulado tipo flip, que levanta para cima, assim, fica em cima, e eu consigo me ver olhando exatamente o enquadramento, tá ok? Então, aí estão esses cinco fatores importantes aí, para que você possa realmente adquirir uma câmera. A questão de filmar em Full HD, a questão da estabilidade de imagem, a questão do bom ângulo amplo, ou seja, da sua distância focal, a questão da abertura da lente, o f1.8, o f2.8, o f3.5, e também a questão de ter um visor articulado, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram aí, deixe seu like aqui no vídeo, deixe um comentário, se inscreva aí no canal, para não perder nenhuma novidade, tá ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.